O brabo, o brabo tem nome, tu tá ligado quem é né? É o RL, do jeito que elas gostam Eu tô ficando com a bichinha, já tô me iludindo Quero namorar, mas ela só tá perdido Tá de brincadeira, não quer compromisso Mas eu sou careta, mesmo assim eu insisto Mas eu esticou de brincadeira Se apaixonou, foi de bobeira Novinho, eu sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Vai, tu sabe que eu gosto de todos Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Pode, pode, continua amigos Pode, 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 pode e continua amigos Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vai, vai, roncha, vou soltar Só pra barba que eu quero me citar E continua amigos Eu tô ficando com a bichinha, já tô me iludindo Quero namorar, mas ela só tá perdido Tá de brincadeira, não quer compromisso Mas eu sou careta, mesmo assim eu insisto Mas eu esticou de brincadeira Se apaixonou, foi de bobeira Novinho, eu sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Vai, tu sabe que eu gosto de todos Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Pode, pode, continua amigos Pode, 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 pode e continua amigos Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vai, vai, roncha, vou soltar Só pra barba que eu quero me citar E continua amigos Tchau Tchau